O Neto Baiano Se o zagueiro vacilou, o Neto não perde a chance Matador é matador e com o Neto é só um lanche Se o zagueiro vacilou, o Neto não perde a chance Matador é matador e com o Neto Olha essa coisa do Neto Olha essa coisa do Neto O Neto é o 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 Neto